Muito bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e ao Diretor-Geral, Dr. Luís Sobral, desde já por terem aceito o convite para estarem neste grupo de trabalho de reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, no âmbito da especialidade do projeto de lei 348, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, um processo que está a decorrer na especialidade. Já tivemos oportunidade de ouvir o sindicato dos jogadores, vamos ter oportunidade de ouvir outras entidades ao longo desta discussão na especialidade. Temos aqui representados os deputados do Partido Socialista Francisco César, do Partido Social-Democrata, Hugo Maravilha e Inês Barroso. Não temos até ao momento, e entretanto está a chegar o seu deputado Francisco Diniz, também do Partido Socialista. Não temos ainda nenhum deputado do Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco. No entanto, temos em representação do Chega o seu assessor, Dr. Paulo Rocha, Arralha, do Partido Comunista Português, a Dra. Catarina Ângelo, e do Bloco de Esquerda, a Dra. Catarina Silva, que acompanham. Não estão os deputados que neste momento existem no Parlamento outras reuniões a decorrer, até com audições regimentais, a ministros, o que impede estes partidos políticos mais pequenos de terem ao mesmo tempo os deputados em várias salas. De qualquer forma, pode eventualmente chegarem no decorrer desta audição e até participarem. Dizer que esta audição tem uma grelha para a entidade visitante para a Federação de 10 minutos para uma exposição inicial. Os grupos parlamentares depois dispõem de 5 minutos para colocação de questões e depois, no final, a Federação terá novamente 10 minutos para responder ou para dizer os comentários que assim bem entender. Sem mais delongas, daria então a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ao Dr. Fernando Gomes, por 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia. Cumprimento naturalmente a Sr. Presidente desta Comissão de Trabalho e os respectivos Deputados, coordenadora, coordenadora do Grupo de Trabalho e os respectivos Deputados que compõem este Grupo de Trabalho relativamente à questão da reparação dos danos por acidentes de trabalho da atividade esportiva. Eu, antes de iniciar esta minha apresentação, gostaria de enquadrar no tempo esta questão da reparação dos danos de acidentes de trabalho na medida em que, como sabem, esta temática é uma temática muito recente derivada, por um lado, da necessidade e da obrigatoriedade da existência de um seguro de acidentes de trabalho na atividade profissional que foi deliberada sensivelmente após a lei de bases do sistema desportivo com a criação das competições profissionais na década de 90. Na conjugação dessa obrigatoriedade e também na obrigatoriedade da celebração do contrato desportivo do praticante profissional obviamente e em função dessa obrigatoriedade os clubes tiveram a necessidade de recorrer à celebração de contratos de seguros de acidentes de trabalho para acautelar o risco inerente a essa atividade exatamente nos mesmos termos que a atividade normal profissional e aqui ressalta claramente uma grande, digamos, dificuldade na medida em que um trabalhador normal tem a sua atividade normal e no percurso da sua atividade profissional pode ter essa atividade aos 65 anos que era a idade de reforma na altura e poderá eventualmente prolongar a sua atividade profissional normal. Uma atividade desportista é uma atividade de desgaste rápido e todos nós sabemos que essa atividade tem uma limitação temporal no tempo relativamente ao tempo em que ela pode ser exercida e portanto um futebolista, um basquetbolista, outras atividades como os bailarinos obviamente estão limitados no tempo exatamente para exercer essa atividade e este é um aspecto extremamente importante relativamente àquilo que nós estamos aqui a falar na reparação dos danos de acidentes de trabalho na medida em que ao tentarmos e fazermos a reparação dos danos de um acidente de trabalho nós temos que conjugar essa circunstância com o tempo de vida útil do exercício dessa atividade é óbvio que esta situação não foi acautelada inicialmente nos anos 90 quando começaram as primeiras apólogas de seguros de acidentes de trabalho para cobrir exatamente essa temática e o que acontece é que efetivamente logo nos primeiros tempos com certeza se recordam um caso que foi, que fez jurisprudência relativamente digamos a esta temática que foi o caso do Fernando Brassar o Fernando Brassar que era um guarda-redes o guarda-redes que jogou na seleção nacional que teve uma lesão num dedo que lhe foi atribuída uma incapacidade parcial de 8 ou 9% se a memória não me atraiçou-a e em função do enquadramento o Fernando Brassar teve direito depois em sede de julgamento da ação em tribunal teve direito a uma pensão vitalícia vitalícia sabendo objetivamente nós todos que a atividade que ele exerce como guarda-redes teria limitado no tempo até aos seus 35, 36, 40 anos ora isto digamos esta situação conhecida no tempo em termos de uma decisão dos tribunais provocou necessariamente uma análise muito cuidada relativamente às apólices e que originou a lei 8 de 2003 que basicamente e fundamentalmente estou a fazer um encontramento histórico que é para nós tentarmos saber o que é que efetivamente estamos aqui a falar na reparação dos danos dos acidentes de trabalho e portanto essa lei de 2003 acima de tudo o que tentou fazer e foi estabelecido foi o plafonamento da pensão a atribuir em caso de acidentes de trabalho todos nós sabemos que os jogadores de determinada dimensão e qualidade têm ou tinham e têm vencimentos extremamente elevados e portanto era incomportável eu diria era praticamente impossível manter essa retribuição ou essa reparação com base no vencimento que o atleta tinha porque objetivamente iria comportar riscos extremamente enormes e incomportáveis de serem cobertos e portanto nessa altura nessa altura na lei 8 de 2003 também importante realçar e neste caso concreto o Fernando Barçar que foi efetivamente essa pedra do toque essa circunstância que lhe foi atribuída não o impediu ainda hoje de descer a atividade ela é conhecida hoje tem um vencimento da Federação Portuguesa de Futebol como treinadora de guarda-redes na seleção de sub-21 portanto está a receber uma pensão vitalícia por ter um acidente de trabalho de uma IPP relativamente a uma lesão de um dedo que teve para a prática e para a função do guarda-redes de futebol mas por outro lado tem a capacidade independentemente dessa limitação tem a capacidade de exercer outra atividade outra atividade profissional que continua ou recebe um vencimento e por acaso neste caso concreto inclusivamente uma atividade profissional muito parecida com aquela que tinha como guarda-redes porque ele é treinador de guarda-redes das seleções e portanto esta questão que levou à alteração da lei em 2003 para haver esse ajustamento mais tarde mais tarde derivado também de uma análise de dois casos casuísticos duas lesões de dois jogadores internacionais que tiveram lesões em 2008 e 2009 à volta desse ano que foi o Pedro Emanuel e o Simão Sabrausa e que efetivamente também lhes foi reconhecida uma incapacidade uma incapacidade parcial e que levou a que as companhias seguras tivessem também aí de assumir o pagamento de uma pensão vitalícia decorrente dessa incapacidade nessa altura demonstrada isto não impediu que os dois jogadores em causa o caso do Pedro Emanuel que teve essa lesão mais tarde veio a jogar ao mais alto continuou a jogar ao mais alto nível e até fez duas épocas na Champions League pelo clube que representava e o caso de Simão Sabrausa que teve uma lesão relativamente ao período em que esteve no Benfica continuou a jogar e nessa altura estava a jogar no Atlético de Madrid inclusivamente jogou na Seleção Nacional e portanto aquilo que esses dois casos nessa altura derivaram mais uma vez derivaram uma ação legislativa no sentido de haver aqui o plafonamento não do vencimento ou não não é do vencimento o plafonamento da pensão a atribuir como foi em 2003 mas o plafonamento da idade da idade para a atribuição dessas pensões portanto na perspectiva de que essa atividade desportista estava limitada no tempo para ser exercida e portanto até aos 35 anos daí a questão que mais tarde vem a ser englobada na lei de 2011 exatamente para haver não só o plafonamento do valor da pensão lei de 2003 mas também o plafonamento da idade da fixação da pensão em função da idade do atleta da sua vida digamos prática e útil do exercício e da atividade desportista e portanto dando estes dois enquadramentos no tempo no tempo interessa também referenciar o facto de existir obrigatoriedade da existência de seguro de acidentes de trabalho e se no fim da década de 90 inícios do século anos de 2000 efetivamente a taxa o prémio de seguro dos acidentes de trabalho na altura da fixação atirava para valores da ordem da normalidade de uma empresa normal em função da sua atividade estamos a falar entre 3,5% 4% dos valores relativamente aos prémios de acidentes de trabalho de uma empresa normal acontece que com o sucessivo acumular destas situações que foram sendo recorrentes não só do ponto de vista da proteção da cobertura do salário de apólices e de valores extremamente elevados começaram ou fizeram que os prémios de seguros relacionados com a atividade profissional começassem a subir de uma forma desmensurada eu recordo-me que quando estive na liga de clubes como presidente em 2010 nós estávamos a falar de taxas de prémios de seguros da ordem dos 6% acontece que à data 2 estamos a falar em termos médios de taxas de 18 a 20% significa que um quinto da massa salarial tem que ser coberta e aí paga em termos dos seguros de acidentes de trabalho hoje à data 2 estamos a falar em cerca de 24 milhões de euros por ano que os clubes profissionais têm que pagar relativamente aos seguros de acidentes de trabalho e portanto esta circunstância que eu estou a referir em termos de tempo e na circunstância da obrigatoriedade da existência do seguro de acidentes de trabalho obviamente começa a assumir foros de incomportáveis para os clubes na medida em que um quinto da massa salarial tem que ser paga relativamente aos seguros e com agravante de em função das contas objetivas que existem relativamente às seguradoras esta cobertura deste seguro objetivamente dá prejuízo e dá prejuízo porque por em algumas circunstâncias com indemnizações de incapacidade extremamente elevadas provoca que os prémios pagos e recebidos pelas companhias seguras não suportam não pagam a integralidade das indemnizações que têm devido a ser pagas por ou por incapacidades propriamente ditas ou por pedidos de revisão da incapacidade que efetivamente existem relativamente a esta cobertura e dados esses factos dados esses factos e sensível objetivamente também que da necessidade da proteção do atleta relativamente a essa salvo-guarda embora não deva ser do meu ponto de vista unicamente ao nível do seguro de acidentes de trabalho que a proteção ao jogador profissional deve ser acautelada temos outros subsistemas em que efetivamente a segurança dos trabalhadores não é devidamente acautelada como todos nós sabemos o seguro da segurança social a nível do futebol profissional beneficia de um regime de exceção em que as contribuições para a segurança social são baseadas num quinto dos salários mas por outro lado as contrapartidas e as realias sociais que esses mesmos jogadores têm não são idênticas ao normal trabalhador isto é por exemplo na doença não têm o seguro o subsídio de doença se eventualmente não puderem praticar por terem uma lesão ou uma doença oncológica de alguma forma portanto se não puderem o seguro de acidentes de trabalho não cobre o salário mas também o regime da segurança social não o cobre e portanto o jogador está sistematicamente desprotegido e por outro lado quando acabar a sua atividade também não beneficia do sistema de reformas que o normal trabalhador tem que efetivamente quando acabar a sua atividade não tem direito a ter a reforma e por isso da necessidade também de olharmos conjuntamente estas duas áreas de proteção do jogador que são fundamentais eventualmente na criação de um seguro de um fundo de pensões que permita acautelar o seu futuro com a reserva ou com a canalização e a poupança do valor que vai recebendo ao longo da sua vida de trabalho para acautelar o seu futuro e por outro lado eventualmente relativamente à cobertura relativamente à doença que eventualmente possa vir a sofrer e por isso neste enquadramento que nós estamos a fazer participamos obviamente na medida em que esta atividade de seguro de acidente de trabalho reporta fundamentalmente aos jogadores das competições profissionais que há uma obrigatoriedade para quem participar nas competições profissionais ter um contrato desportivo profissional mas também nas competições não profissionais na medida em que nas competições não profissionais na liga BPI do feminino na liga 3 do campeonato do campeonato amador da liga de futsal apesar de ser uma atividade não profissional não implica obrigatoriamente que não existam contratos profissionais para desenvolver essa atividade e nós no caso concreto da federação fora as competições profissionais primeira e segunda liga temos cerca de 800 contratos de trabalho de atletas profissionais e não obviamente aqui não realçando também outras outras atividades que têm que são consideradas amadoras ou não consideradas profissionais mas que continuam a celebrar contratos profissionais para desenvolver a sua atividade ao nível do handball do hockey em patins do basquetebol e de outras atividades e por isso tendo subjacente estes enquadramentos que eu referi tivemos envolvidos num grupo de trabalho criado ainda com o anterior secretário de Estado João Paulo Revelo esse grupo de trabalho para tentar discutir encontrar aqui alguma plataforma para corrigir e evitar algumas situações da normalidade que eram detectadas na atual lei no sentido de as corrigir e por isso fizemos-no e estamos aqui exatamente nessa perspectiva para tentar encontrar e dar as nossas justificações relativamente a isto e portanto já sei que ultrapassei um bocado o meu tempo mas não me podia deixar de fazer este enquadramento para nós sabermos do que é que efetivamente estamos a falar muito obrigada Sr. Presidente eu estava a ver que estava a ultrapassar mas acho que estes esclarecimentos eram importantes para a nossa discussão e certamente que depois no final conseguimos compensar este ligeiro atraso eu iria passar a palavra ao Partido Socialista na pessoa do Sr. Deputado Francisco César por cinco minutos Sra. Coordenadora primeiro me permite-me que a cumprimento aqui aos colegas cumprimentar a Federação Portuguesa de Cebol na pessoa do Sr. Presidente Fernando Gomes Sr. Presidente como sabe o Partido Socialista é responsável por esta proposta esta proposta foi feita ouvindo também e conversando com o Governo e com os contributos também do grupo de trabalho que referiu mas o que nos importa neste grupo de trabalho é que o resultado de todas as audições promovam um documento que seja justo para todas as partes e portanto em momento algum nos importa ou nos preocupa que que haja em momento algum queremos prejudicar ou melhor dizendo queremos prejudicar os jogadores ou os profissionais de futebol como também não queremos que a reparação pelos danos de lesões que os jogadores possam ter sofrido no exercício da sua atividade ou da sua profissão possam ser digamos indemnizados de uma forma excessiva aquilo que nos pareceu desde o início e nas conversas que tivemos e daquilo que lemos é que o que na prática acontece é que nós temos uma situação em que pequenas lesões que podem ou não prejudicar mesmo o exercício da atividade desportiva e que certamente mesmo depois do término dessa atividade são indenizadas de uma forma excessiva foi isso que acabamos de perceber os exemplos que o senhor presidente nos referiu exemplificam isso mesmo mas nós percebemos que quem tem uma incapacidade de 0,1% parcial 0,1% pode ser indemnizado é o que a atual lei já permite ser feito portanto a nossa preocupação foi aqui estabelecer um valor que nos fosse que fosse minimamente justo nós estabelecemos o valor cerca de 5% a liga portuguesa estabelece que deveriam ser salvo erro 10 ou 15 posso ver aqui com algum cuidado 10 ou 15% nós falamos de 5% nós tivemos uma audição infelizmente não tive presente quem esteve foi o meu colega um pouco sui generis com o sindicato dos jogadores com o senhor presidente Joaquim evangelista e com alguém que o acompanhou Nogueira da Rocha julgo que é este o nome que nos referiu algo que gostaria de perguntar o senhor julgo que Nogueira da Rocha referiu que quando nós comparamos digamos o limite que colocamos na atual lei ou na proposta de lei de 5% não é possível comparar com outros países aquilo que nós verificamos é que por exemplo no Reino Unido o valor estabelecido é de 14% na França é de 10% na Alemanha de 20% na Espanha de 33% portanto Portugal até está bastante abaixo a nossa proposta é bastante abaixo daquilo que é proposto mas aquilo que nos foi dito por este senhor Júlio Nogueira da Rocha é que bom, mas em Portugal é diferente porque a tabela que estabelece digamos as incapacidades nomeadamente referentes a lesões no joelho em Portugal nunca atingem nunca atingem os 5% e portanto não é possível comparar porque quando um jogador tem um problema no joelho na França ou na Itália ou até no Reino Unido as incapacidades que são digamos declaradas aos jogadores ou esses profissionais são sempre superiores eu gostaria de saber se que comentário é que a Federação pode pode e faz pode fazer sobre esta matéria estou quase a terminar segunda segunda questão há aqui a questão de inconstitucionalidade o próprio sindicato dos jogadores e alguns parceiros que temos referem que se há digamos uma lesão deve haver necessariamente uma reparação e que isso deve ser feito até a partir de 0 bilum eu queria saber qual é a posição da Federação sobre esta matéria se considera que há digamos uma um prejuízo se há uma inconstitucionalidade se consideram que há uma inconstitucionalidade e como é que vê o argumento depois a outra tem a ver com o seguinte o que nos referiu julgueu é que o prémio é muito alto se é possível calcular ou se a Federação tem ideia de quanto é que esse prémio poderia descer ou poderia com esta com esta com esta proposta se é expectável que entrem mais companhias de seguros no mercado porque aquilo que a referência que temos é que é apenas uma que neste momento está a fazer e mesmo assim há riscos de poder deixar de querer segurar o redor disse-me 5 minutos não foi senhora? eu já estou mesmo nos limites se é essa hipótese e se é possível calcular que reduzindo este prémio que os clubes de futebol estão a pagar isto possa não só melhorar a competitividade do futebol profissional ou seja ser possível atrair os jogadores ou pagar melhor aos jogadores face às restantes ligas na Europa porque se nós diminuímos o custo que os clubes pagam com 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 os prémios de seguro se isso não se pode repercutir não só na competitividade do futebol português mas como também na própria remuneração dos jogadores de futebol e aí com isso conseguimos fazer a quadratura do círculo que é este o objetivo que temos muito obrigado e dizer que estamos despedidos necessariamente se houver alguma alteração que acha que seja necessário fazer o Partido Socialista está disposto a analisar e a aceitar se for com bom sentido muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Francisco César da parte do Grupo Parlamentar do PSD será dividido pela Deputada Inês Barroso que iniciará e seguirá o Deputado Hugo Marabinha Muito obrigada Sra. Deputada Coordenadora Muito bom dia Sr. Presidente da Federação Sr. Secretário-Geral Bem-vindos a esta casa Sras. e Srs. Deputados e Assessores presentes Neste momento agradecendo a exposição que o Sr. Presidente aqui nos fez até para acompanharmos o historial que a FPF tem tido ao longo dos anos nesta temática permita que faça uma saudação à Federação Portuguesa de Futebol porque hoje é o Dia da Mulher e tivemos pela primeira vez o operamento para o Mundial da Seleção Nacional Feminina de Futebol e portanto fica este registro nesta data que é especial para todos nós Relativamente à questão que estamos a analisar e a debater é de todo imprescindível que haja um contributo da Federação Portuguesa de Futebol e portanto agradecer também a disponibilidade expressa e os contributos que já foram enviados que hoje estão a ser partilhados e obviamente e desde já dizer que estamos receptivos a outras iniciativas ou outros contributos que a Federação entenda pertinente colocar neste grupo de trabalho até porque e há pouco o Sr. Deputado Francisco César falava precisamente do que o que nos importa a todos é tentar encontrar formas de salvaguardar os danos que eventualmente os desportistas profissionais sofram e obviamente a cautelar a sustentabilidade das seguradoras que deem resposta a estas necessidades e portanto o Partido Socialista que apresentou esta iniciativa legislativa consubstancia estas alterações uma vez que a Lei 27 de 2011 de 16 de junho apresentava algumas dificuldades na sua aplicação designadamente relativamente à avaliação do risco e à contratação dos seguros e portanto sublinham ainda proponentes que importa regular como a remissão de pensões e a possibilidade de revisão da incapacidade atribuída ao sinistrado No ofício que a Federação Portuguesa de Futebol enviou a este grupo de trabalho informo a V. Exª que a Federação concorda genericamente com a proposta que nos é apresentada no entanto e por forma a obtermos um contributo sustentável relativamente a algumas questões que têm amarecido maior destaque por parte de entidades e associações que também já nos enviaram os seus parceiros o Grupo Parlamentar do PSD formula três questões mais específicas para as quais gostaria de também ouvir a vossa opinião relativamente ao artigo 6º da proposta apresentada no que concerne a incapacidade permanente parcial o ponto 2 refere ainda no que respeita a danos de que resultam IPPs para todo ou qualquer trabalho as pensões anuais calculadas nos termos da lei nº 98 de 2009 de 4 de setembro portanto da obrigatoriedade dos seguros são propostas com o limite máximo de 14 vezes o montante correspondente a 8 vezes a remuneração mínima mensal garantida até aos 35 e este valor com 14 vezes o montante correspondente a 5 vezes a remuneração mínima mensal garantida depois dos 35 anos sobre esta questão para a Federação tem o entendimento que será uma proposta razoável no artigo 10º a retribuição média nacional corresponde à remuneração média mensal base dos trabalhadores por conta do Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social não poderão registar-se alterações de valor retributivo de elevada diferença aqui entre o que ganhavam e depois a retribuição média nacional ou consideram que esta proposta é execuível por último no artigo 12º no ponto 1 a revisão de incapacidade prevista no artigo 70º da lei 98 de 2009 diz que só pode ser requerida no prazo de 10 anos a contar da alta clínica portanto esta revisão não seria preferível que o prazo fosse anual ou de menor duração por forma a reavaliar a incapacidade resultante do acidente que a provocou sem prejudicar a carreira do jogador muito obrigada senhor presidente daria então a palavra ao senhor deputado Hugo Maravilha desculpe Hugo Maravilha obrigado senhora deputada ela correia coordenadora aos restantes colegas e ao senhor presidente da federação muito rapidamente o tempo é curto artigo 6º que é aquele que tem levado a maior discussão que se prende com as incapacidades do 5% balizar no 5% o senhor deputado Francisco César já disse aqui e foi uma das conclusões que retiramos da audição do senhor presidente do sindicato dos jogadores dizendo que não seria possível comparar por causa precisamente das tabelas de incapacidades que seria primeiro necessário alterar a tabela das incapacidades e depois aí sim poder comparar com outros países eu pergunto-lhe se é assim se também é dessa opinião se é necessário efetivamente alterar essa tabela de incapacidades porque o que nos faz chegar é que 90% dos acidentes de trabalho tem a ver com lesões estamos a falar dos jogadores de futebol tem a ver com lesões no joelho e que tem uma incapacidade que não chega aos 5% quereria isso dizer que efetivamente todas essas incapacidades não seriam pagas e se isso não faz muita confusão se estivermos a falar dos jogadores do Porto Benfica, Sporting Guaraga e Guimarães já poderá fazer alguma confusão se estivermos a falar dos jogadores da segunda liga por exemplo em que a retribuição já é muito mais modesta e o que eu lhe pergunto é se acharia justo porque eu acho que se discuta até aqui uma questão constitucional se seria justo um trabalhador ou um profissional que tenha uma incapacidade de 3% ou 4% por via de uma lesão no joelho não receber nada a título de IPP de incapacidade portanto quando nos transmite aqui que é uma solução justa equilibrada para todos os intervenentes eu pergunto-lhe neste caso concreto se acharia justo e equilibrado que um jogador da segunda liga que tenha um salário por exemplo de 1.500 ou 2.000 euros que não foge muito ao salário de um técnico superior na função pública por exemplo se tivesse uma incapacidade de 3% ou 4% não receber nada a título de incapacidade temporária relativo a um acidente de trabalho muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Maravilha eu se me permitem iria só também aqui introduzir uma questão que não foi abordada pelos partidos políticos mas acho que era importante vermos esclarecer e que diz respeito ao artigo 6º a questão de após o praticante desportivo profissional completar os 45 anos há vários pareceres que foram enviados também para este grupo de trabalho que dizem que deveria ser uniforme a questão da percentagem que numa parte referimos-nos aos 5% noutra a 10% eu acho que também seria importante perceber qual é o entendimento da federação relativamente a esta matéria e daria a palavra ao Sr. Presidente para responder aos grupos parlamentares muito obrigada Muito obrigado pelas questões que colocaram eu vou tentar ser ter ser conciso mas já relativamente a esta questão que a ser coordenadora Helga Gomes eu creio que houve um erro no artigo da transcrição do artigo da linha 4 do artigo 6º dos 10% que está aí referenciado porque obviamente esse valor tem que estar em consonância com o anterior portanto deveria ser 5% creio eu que eventualmente pode haver aqui um erro de transcrição e que sinceramente e vi e tive o cuidado de ler o parecer da autoridade dos fundos de pensões que refere exatamente isso e eu creio que efetivamente as duas percentagens têm que estar em consonância e portanto alguma correção além de algumas questões de semântica que são referenciadas quer pela Associação Portuguesa de Seguros quer também pela autoridade que sinceramente me parecem dever ser digamos acolhidas como correção portanto respondendo a ser coordenadora relativamente a essa linha 4 do artigo 6 e portanto já dando a minha opinião relativamente a isto deixem-me dizer e respondendo ao o Sr. Deputado Francisco César que é assim quando nós estamos a falar numa lesão de joelho há múltiplas eu não sou médico atenção que eu não sou médico e portanto tenho aqui alguma dificuldade de explanar mas quando estamos a falar numa lesão de joelho nós podemos estar a falar para aí de 20 ou 30 lesões de joelho tenho o cruzado anterior tenho o cruzado posterior tenho tantas tenho as tendinites quer dizer há uma variedade imensa de lesões de joelho que podem ser quantificadas ou referenciadas e portanto é redutor dizer que existe uma única lesão de joelho mas eu repito não sou médico para 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 opinar ou para melhor opinar sobre isso a única coisa que sei efetivamente é do ponto de vista comparado aquilo que nós estamos a falar dos 5% comparativamente a outros países efetivamente estamos muito ajo eu participei neste no grupo de trabalho de discussão já já referenciei eu posso também dizer voltando voltando atrás este é um tema que efetivamente já há muitos anos eu estou envolvido estive envolvido quando da discussão porque fazia parte era presidente da liga e esta discussão da alteração da lei de 2001 foi tida no Conselho Nacional de Esporto na altura digamos presidido pelo ex-deputado Laurentino Dias e portanto daí resultou exatamente a proposta da lei discutida no Conselho Superior de Esporto mas que efetivamente depois na prática nós verificamos que há aqui determinado tipo de condicionalismos que são aproveitados eventualmente em algumas situações não existentes na lei ou que a lei faculta que eventualmente podem ser utilizadas digamos assim no menos bom sentido relativamente a reparar efetivamente danos que eventualmente existam no decurso da atividade discutida eu neste particular eu diria que quando nós dissemos e estamos de acordo com os 5% até do ponto de vista comparado e até pegando nas palavras do Sr. Deputado Hugo Maravilha eventualmente dei comigo a refletir se eventualmente para cautelar até e também falado pelo Francisco César da questão da inconstitucionalidade se não poderíamos pôr aqui e salvaguardar efetivamente os 5% colocando eventualmente escalões na perspectiva de poder a cautelar exatamente os salários mais baixos porque efetivamente aquilo que diz nós se calhar temos 5% ou 10% de jogadores profissionais que têm salários extremamente elevados mas nós sabemos que a grande maioria dos atletas que têm em contrato de trabalho profissional se calhar têm salários muito mais baixos e que podem ser eventualmente muito prejudicados por esta limitação dos 5% e não serem compensados na reparação do dano relativamente a isto e por isso sinceramente pensando digamos dentro deste tema e eventualmente podermos escalonar em função do próprio vencimento do atleta dizendo 0, 5, 10 eventualmente relativamente a esta questão e eventualmente eliminar a questão da inconstitucionalidade que sinceramente eu não sou jurista não tenho essa perceção objetiva se o fixar a compensação para um atleta que tem 0,1 não lhe atribuir uma IPP na medida em que na prática aquilo que vai ter de reflexo no seu desempenho é nada e portanto aquilo que nós estamos aqui a compensar é se efetivamente o atleta em função da sua IPP não tem que fazer um esforço adicional para ter o mesmo nível de rendimento e por essa via termos aqui a compensação da IPP e por isso na minha perspectiva relativamente a esta questão das percentagens da tabela nacional de incapacidades eu recordo-me que já nessa altura em 2010 quando discutimos a lei no Conselho Nacional de Desporto se falava na necessidade de rever a tabela nacional de incapacidades e portanto foi há 20 anos atrás e portanto nós continuamos nesta lei a utilizar a mesma tabela nacional de incapacidades que se calhar eventualmente em algumas circunstâncias desajustadas da esportiva profissional e por isso na minha perspectiva torna-se urgente em fazer não é fácil não é uma tarefa fácil são necessários ouvir determinado tipo de especialistas e especialidades para chegar a um consenso relativamente a este estabelecimento de qualquer forma digo relativamente a esta questão de comparado efetivamente 5% comparativamente àquilo que existe nos outros países é uma porcentagem relativamente baixa eventualmente numa perspectiva de salvaguardar eventualmente os salários mais baixos eventualmente por aqui plafonar digamos assim essa porcentagem em função do vencimento que os atletas profissionais tenham deixa-me dizer só isto que é um aspecto extremamente importante que eu há pouco referenciei nas taxas dos prémios de seguros as taxas de prémios de seguros como eu disse em 2010 andava à volta de 6% atualmente andava à volta dos 18 20% mas mais do que isto mais do que isto as companhias de seguros que eu digo neste ramo específico de atividade existem dados nomeadamente de um estudo atorial feito pelo Dr. Luís Portugal em que é bem evidente que os prémios de seguros recebidos não pagam as indemnizações que efetivamente atorial de Luís Portugal se eventualmente tiverem necessidade eu posso eventualmente através da ser coordenadora enviar esse estudo porque esse estudo creio eu que dá claramente uma ideia de como é que foram nomeadamente estes últimos anos e aquilo que se projeta nas atuais circunstâncias é aquilo que pode vir a acontecer e o que pode vir a acontecer a manter-se esta perda das companhias de seguros relativamente a este seguro específico é aumentar os prémios mas não só aumentar os prémios mas também condicionar nas próprias apólices sobrecargas aos clubes de uma forma brutal que são as chamadas franquias isto é um atleta hoje quando tem uma lesão teoricamente no dia seguinte a não poder jogar que é o que acontece na nossa atividade normal dos profissionais normais no dia seguinte a companhia de seguros paga o salário que ele não pode por não desenvolver a sua atividade é que as companhias de seguros além de aumentar os prémios de seguros ainda fizeram outra coisa estabeleceram franquias de dias do período durante a qual não existe o pagamento ou o reembolso dos salários aos jogadores significa que nesse período 30, 45 ou 60 dias no significado que essa lesão é recuperável nesse período a companhia de seguros não paga o salário do jogador e quem paga o salário do jogador nessas circunstâncias sem o poder utilizar é o próprio clube que tem que assumir porque tem um contrato com ele e tem que pagar o salário e portanto o que eu estou a dizer é que nessa perspectiva há um acréscimo um acréscimo de custos relativamente ao próprio clube decorrente das condições difíceis de negociação tanto mais como há pouco disse não é uma única companhia que está no mercado são duas únicas companhias que é a Fidelidade e a Caravela e portanto em função também da lei existente e outras companhias devirem ao mercado e tornarem o mercado concorrencial isto é pela própria legislação existente torna-se evidente não sendo digamos assim eu não vou como companhia de seguros eu não vou estar neste ramo de atividade porque eu vou ter prejuízo e então eu não vou portanto se ele for minimamente rentável eu já posso ir e portanto essa rentabilidade significa o abaixamento de prémios se efetivamente se tornar através da lei execuível fazer isto quando me diz da questão da redução dos custos como sabe em termos dos clubes portugueses são altamente prejudicados comparativamente do ponto de vista comparativamente relativamente aos outros países recordo-me só a título de exemplo há dois anos saiu uma lei em Itália que os jogadores que forem para Itália ou os treinadores que forem para Itália têm uma redução de 30% do IRS durante os dois anos e têm obrigatoriamente que estarem lá durante dois anos nós temos uma carga fiscal da ordem dos 50% e portanto temos comparativamente condições extremamente diferentes menores relativamente àquilo que são os nossos concorrentes diretos e nós sabemos bem a dificuldade que os nossos clubes têm para fazerem o que fazem em condições excepcionais com as dificuldades excepcionais que têm para se manterem e do ponto de vista de concorrência para serem competitivos do ponto de vista internacional não é fácil a capacidade de gerar receitas é incomensuravelmente menor mas por outro lado também ao nível de custos têm custos agravados não só do ponto de vista fiscal mas também ao nível deste custo que ainda é significativo como eu há pouco disse significa sensivelmente 20% da massa salarial da gravagem através dos seguros de acidentes de trabalho e por isso nessa perspectiva tudo o que nós pudermos fazer obviamente salvaguardando os próprios atletas a reparação dos danos que eventualmente eles tenham tudo o devemos fazer no sentido de acautelar esta menor competitividade que os nossos clubes têm do ponto de vista internacional relativamente a isto eu creio que as questões que levantou o Francisco César deixe-me só dizer uma coisa que eu já ia passar e que eu aqui estou sou presidente da Federação Portuguesa de Futebol conheço este tema com alguma profundidade como eu disse envolvi-me nisto em 2008 quando sofri na pele efetivamente uma situação em concreto na altura ainda estava no Futebol Clube Porto e portanto derivado daí fui obrigado a envolver-me estudei profundamente estas questões tive na alteração legislativa de 2011 e em certo momento desta discussão do grupo de trabalho criado pelo João Paulo Revelo tentei congregar e alinhar posições nomeadamente entre a Liga e o Sindicato as coisas não evoluíram de uma forma favorável mas eu acho que é extremamente importante nós tínhamos a consciência do que acontece relativamente àquilo que são os pedidos de indemnização e que tenha originado exatamente esta brutalidade esta extrapolação dos custos de seguro que tem exatamente a ver com o pedido de indemnizações milionárias podemos dizer assim relativamente a acidentes de trabalho ocorridos no início da década de 20 no início da década 2001 2002 onde nessa altura ainda vigorava a lei de 2003 e portanto os acidentes ocorridos antes da entrada da lei de 2003 que hoje sejam submetidos à apreciação de um tribunal ou da revisão ainda são calculadas as repetivas indemnizações àquela data e portanto isto é uma situação extremamente complexa extremamente difícil e como nós sabemos quem tem que pagar ou quem vai pagar mais cedo ou mais tarde isto vão ser os próprios clubes através do agravamento dos seus prémios porque a companhia de seguros obviamente é obrigada em função do risco que é um risco e isto é para também responder à questão da Inês Raposo relativamente ao artigo Barroso relativamente ao artigo 12 o que é que acontece se eu tiver um risco que me pode ser a qualquer momento e durante toda a vida da pessoa 20 anos para trás ou 30 anos por caso não é 30 porque a lei só entrou o seguro de acidentes de trabalho só entrou há 25 anos mas um acidente que ocorreu em 2002 ou 2003 provoca necessariamente a constituição de reservas matemáticas para cautelar o risco ao constituir essas reservas matemáticas quem vai pagar vão ser os atuais os atuais clubes que têm os seguros de acidentes de trabalho e com devido respeito só para dizer isto não me parece que uma pessoa que levou uma cotovelada em 2003 que teve dificuldades que eventualmente foi operada que durante 15 anos esteve adormecido nunca teve nenhum problema e passado 15 anos vem meter uma ação à companhia de seguros porque não consegue dormir porque efetivamente aquilo que levou a cotovelada nesse jogo só passado 15 anos é que efetivamente vem ao de cima digamos a dificuldade sinceramente sinceramente se me pergunta se eu concordo com os 10 anos eu estou à vontade porque isto foi até discutido nesse grupo de trabalho em que nós estivemos a tentar consertar posições foi mais ou menos comumente aceito os 10 anos que é um período razoável a partir da alta a partir da alta tem 10 anos para pedir a revisão a revisão da incapacidade ou eventualmente se nunca teve pedir naquele momento a determinação da incapacidade que tem mas sinceramente não me parece que seja possível manter ad eternum esta situação porque nós não estamos a falar repito isto de uma atividade profissional normal portanto nos seguros de acidentes de trabalhos normais é vulgar que depois haja a revisão e objetivamente relativamente a este aspecto concordo perfeitamente e aliás creio que a autoridade dos fundos também diz isso que tem um período de 10 anos para ser mas pode ser pedido a revisão ano a ano isto acho que há algumas sinceramente há algumas sugestões no parecer da autoridade nomeadamente a questão da remissão das pensões que me parecem que fazem sentido digamos com alguma sensibilidade a questão dos 35 e dos 45 anos portanto os 35 anos digamos assim é a compensação que o atleta tem durante o período de vida normal que ele tenha porque objetivamente nós temos que aqui estabelecer tempos médios digamos assim e o tempo médio da vida de um descortista hoje se calhar já era 36 mas efetivamente quando a lei foi feita era 35 mas 35 ou 36 e portanto até essa altura isto é quando ele poderia jogar até ao momento em que ele poderia jogar faz sentido que depois a partir desse período até aos 45 anos deu-se 45 como poderia dar 50 que é um período de transição relativamente a entrar na vida normal e eu repito a maior parte a maior parte dos jogadores que receberam indemnizações e PPs à data de hoje a maior parte desses jogadores hoje estão a desenvolver a sua atividade profissional à látera ganhando continuando a ganhar bastante dinheiro no exercício das funções há muitos deles que são treinadores de futebol hoje em dia e não são poucos mas por outro lado estão a receber até ao fim da sua vida uma pensão atribuída por uma incapacidade e por isso nós temos que atender exatamente a esta circunstância de um jogador profissional de efetivamente terem uma IPP mas depois não deixam de poder desenvolver uma outra atividade na mesma medida que quando acabassem a sua carreira desportiva o poderiam fazer porque ao chegar aos 35 ou aos 40 anos quando acabarem a sua carreira desportiva vão procurar uma alternativa para continuar a desenvolver a sua atividade ou como treinadores ou como diretores desportivos ou como departamento de relações públicas ou como presidentes de clubes eventualmente e portanto tenham essa capacidade de exercer em outra atividade e não estarem limitados exatamente ou dependentes como por exemplo um treinador um trabalhador normal pode ter muito obrigada senhor presidente agradecer desde já em nome deste grupo de trabalho todos os contributos que deu ao longo desta audição como foi aqui também sugerido pelo senhor presidente nós iríamos pedir se pudessem então facultar o estudatorial de Luís Portugal que acho que seria importante para todos nós podermos analisar o que é referido no estudo e eventualmente se houver mais algum contributo que entendam ainda em sede de especialidade fazer chegar este grupo de trabalho será bem vindo depois faremos a distribuição por todos os grupos parlamentares no sentido de podermos melhorar aquilo que é a redação do projeto de lei 348 do Partido Socialista que também demonstrou nesta audição estar disponível para acolher os contributos que assim sejam entendidos muito obrigada muito obrigada muito bem e 19 ou 2020 quando efetivamente tivemos nessa discussão de um grupo de trabalho criado pelo anterior secretário de Estado do Desporto e da Juventude e que obviamente esse tema foi abordado tratado nesta perspectiva e nesta temática deste enquadramento que estamos aqui a discutir hoje portanto foi de culto e pode obviamente partilhar com o Muito bem Sr. Presidente será pedido à Comissão que faça essa distribuição já pelos grupos parlamentares e assim ficaremos com ele muito obrigada e dou assim por concluir desta audição muito obrigada e aí e aí Obrigado.